porta do céu pai, tu quer entrar no céu? quero, eu sou rico tenho um cara de cavalo, um cara de bola sim, você tem isso tudo na terra eu quero saber aqui o que você fez de bom na terra meu pai comprou um terreno bem alto meu pai comprou um terreno lá aqui no céu? quem é seu pai? é Clóvis e vender essa bota assim, esse negócio aí rapaz, você não vai entrar aqui no céu? eu não vou entrar, eu tenho terreno, eu te pago aqui ó, tu quer coisa que vou entrar no céu? tu quer quanto? você sabe quem eu sou? sou anjo, eu não quero dinheiro não você quer entrar no céu me pagando? não, eu vou perguntar aqui meus seguidores se você merece entrar no céu, gente coloca aí, ele merece entrar no céu você vai ficar lá na terra por enquanto eu vou escutar meus seguidores aqui se eles deixarem você entrar no outro porta do céu você entra, porque por enquanto você está muito tirado volte com sua bota, com seu dinheiro, seu terreno eu não vi seu pai comprar terreno nenhum aqui e você querido? todo bonito não, 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 não mexe no meu cabelo não mexe no meu cabelo aqui que vaidade é essa para entrar no céu? não, mas eu tenho que entrar bonito você botou o que nesse cabelo? eu tenho um gelo você não vai entrar no céu aqui assim não? qual foi seu anjo? eu também mereço entrar no céu todo bonito, parece com um anjo você parece com o que? parece com um anjo gente, fala aí se ele merece entrar no céu você está muito tirado esse é mais bonito que todo mundo lá na terra você está muito vaidoço não, não, não vai, 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 vai não, mas por enquanto você não vai entrar nesse céu não gente, você acha que ele merece entrar no céu? eu vou perguntar mas rapaz e você? é, você está meio desorganizadozinho, né? está dando risada por quê? não vai entrar no céu também se ficar dando risada dos outros dando risada do próximo? sim não, você vai entrar no céu gostei de você agrariamente, amigado, rapaz você vai fazer luva de pedreiro luva de pedreiro? é, eu sou fã dela no tiktok gente, você acha que eu devo botar ele para fora ou como é? ó, se você ficar com esse negócio de luva de pedreiro o pessoal... tá bom qualquer coisa vocês falam aí, viu? ô senhor anjo, não olhe para o meu cabelo não por quê, rapaz? eu comprei um neotrox de 2,50 no mercado do pai dele de Crovis nem seu pai merecia ir para o céu porque vendeu um neotrox e um negócio desse quanto? 2,50 entra, filha, entra você merece ir para o céu porque... graças a Deus, pai receba eu mandei ali tudo, no momento que maluco ai, quem falou, quem fala o negócio de luva de pedreiro aqui dentro desse negócio aqui vai sair do selvo ó senhor, eu sofre muito lá na terra eu quero me comer não, pela sua cara eu vi que você sofreu mesmo pra você falar lá não receba o cara do tanque de cimento na verdade, na verdade eu sou fã do gelo do fogo agora fica no céu eu sou barbicrel barb o quê? barbicrel greu é só faltou passar roupa que você esqueceu, não foi? eu passei passou? passei você não acha que está muito vaidosa para entrar no céu não? gente, ela deve entrar no céu você é uma menina boa, fez muita coisa boa na terra? fiz fez? eu só entrei se tiver gente bonita porque se tiver gente bonita eu saio então você só entre se tiver gente bonita se tiver gente bonita você sai é parei gente, algum de vocês entenderam isso? quer dizer que você só entra se tiver gente bonita eu não boto esses dois para entrar logo que dois? esses dois ele tira quer dizer que tem que estar vocês três e de lá bota para fora é você também vai ficar aqui na lista do povo gente, por favor coloca nos comentários se ela merece entrar no próximo porta do céu eu vou ver se você vai entrar, vai para lá e você? você mordeu alguém na terra? mordeu? vem cá vem aí pronto o cão não vai entrar pronto até o cão entrou no céu menos vocês viu?